Pessoal, depois da minha paredinha eu tô aí, vamos aproveitar aqui a calopsita fêmea, aquela brabinha, né, tá fora do ninho, vamos lá ver como é que estão os filhotinhos. A brabinha tá lá fora. A fêmezinha toda poderosa tá ali. Uma bochecha laranja escura, olha lá, parece até o machinho, né, geralmente o macho é que tem essa bochecha forte, né? Que linda, né? Que linda é ela, uma pérolazinha amarela, e aí vamos dar uma olhada aqui, o machinho tá aqui, mas o machinho sai fácil, fácil, tá tudo vendo. Não é tão protetora como a mãe, bom, eu acho, né, eu acho, vamos ver, que agora não saiu não, hein? Eu comecei aqui pra ver se ele vai sair. Tá olhando aqui. Você já tá aí? Ah, tá aqui, rapaz, não sei, ah, tá saindo, 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 se for essa mãe não saiu não, vocês já viram, né, ela parte pra cima mesmo. Olha, pessoal, olha aqui, olha, igual aqueles filhotinhos de rolinho que a gente vê, ó, olha só, nasceu umzinho aqui pequenininho, tem, são dois ovinhos ainda ou esse tá quebrado? Deixa eu ver aqui, não, ih, tem dois ovinhos cheios, pessoal, olha, eu achei que tinha um vazio, lembra? Que eu comentei? Então vão ser simples filhotinhos, que casalzinho, hein? Esse aqui eu acho que nasceu hoje, ó, daqui, ó, olha, lembrando, pessoal, que eu tô mexendo aqui porque é calopsita, na maioria das vezes, né, não abandona não, mas se for uma Roselinha, nem pensar, o Rignac também é bem assim, família, não abandona o filhotinho não, mas o Roselinha costuma abandonar se você mexer no filhotinho dela. Esse carinha aqui tem quase certeza, difícil até de pegar, ó, olha, e já tem comidinha no papinho, ó, olha só como é que pode, né, gente, olha, que vidazinha miudinha, parece uma lagartinha, olha, ruim até da gente ver, olha, tá de biquinho aberto, olha, 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 que coisinha. Jesus amado, como que os pais conseguem cuidar disso aqui? Gente, vou colocar aqui com muito cuidado, com muito cuidado, mas eu não tive aqui o cuidado de separar os ovinhos e colocar como é aconselhado, né, a gente tirar os ovinhos para que todos nascam ao mesmo tempo. Na verdade, eu nem levei muita fé, porque foi a primeira vez, eu deixei o casalzinho meio que à vontade aqui, e aí, três filhotinhos e dois ovinhos cheios, vão ser cinco filhotinhos, gente, olha, logo, logo esses dois vão começar também a bicar. Pessoal, botei o vinho de volta aqui, vou estar aguardando elezinho, ó, já está comendo milho? Saiu daqui, está devolando milho verde, com certeza já é para dar alimentação aqui joitinho, vou tirar os ovinhos que já está feio aqui, que botei ontem, olha o que que fizeram milho de ontem, olha, comeram tudo, devolvendo aqui a casinha para ele, o improviso que nós fizemos, arrumamos uma namoradinha para esse camarada que apareceu aqui em casa, e agora aí, cinco filhotinhos, não, três filhotinhos, né, três, e dois ovinhos que provavelmente vão nascer, vão ser cinco filhotinhos, logo, logo tem que estar arrumando mais lugar para esse rapazinho, se bem que aqui é muito grande, né, olha, como é que está com fome, olha, combinado, né, está terminando para dar um filhotinho, olha, daqui a pouco ele vai lá, regozija no papo dos filhotinhos. Pessoal, lá embaixo, vou lá mostrar para você o que aconteceu hoje com o ovinho do Loris, tá, e, no momento, eu fiquei um pouco triste, mas também é motivo de alegria, porque foi a primeira vez que ele botou, vamos lá comigo, e lá, lembrando que eu vou falar de um assunto legal aí, que aconteceu com um amigo aí, e é muito comum acontecer com cada um de nós criadores. Olá, pessoal, agora eu vou me apresentar, sou o Carlos Marim, criador de aves exóticas da região do Lago, Rio de Janeiro, vou falar aqui rapidinho da nossa rifa, baixamos para cinco reais, tá, o link está sempre aí na descrição, aí, na rifa, para poder, nesse mês de setembro, a gente fazer o sorteio, casal de rignet, que você vai receber na sua casa, ou no aeroporto próximo à sua casa aí, tá bom? Então, tem um segundo lugar, que vai ser um quadro da sua ave, do seu animalzinho de estimação, colabora aí, que todo esse recurso aí para esse projeto, é para o nosso projeto, que você sempre vê no canal aí, né, então, colabora aí, cinco reais, já pensou, você ganhou um casal de rignet, recebendo a sua região, com toda a documentação, tudo direitinho, um casal dessa ave, foi Bia, Bia e Bru, todas as vezes que a gente está falando, está gritando ali atrás, um casal dessa ave, pessoal, fica mais ou menos 3 mil reais, com mais a documentação, com mais a entrega, o transporte, se for via aérea, então, passa brincando de 3 mil e 500 reais, quase 4 mil, então, por 5 reais, vale a pena você correr lá, comprar uns 10 números aí, eu, se eu fosse você, não perdi essa oportunidade, tá bom? Nós vamos sortear agora em setembro, então, corre lá, dá tempo ainda, tá? Pessoal, vou falar aqui rapidinho, de uma situação, o que aconteceu com um amigo nosso, é muito comum, às vezes, no nosso dia a dia aí, a gente, encontra um animalzinho, né, dodói, doentinho, atropelado, ou machucado, pássaro, que às vezes bate numa vidraça, cai, aqui em casa acontece isso também, já, 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 já trouxe aqui para minha casa, uma gaivota, há muito tempo cuidei dela, ela, ela não estava voando, estava com uma linha de pipa, agarrado na asa dela, nós, eu cuidei dela, depois nós levamos lá no mar, eu tratava dela dando peixe para ela, e aí, depois nós levamos lá na praia, e soltamos ela, por que eu estou falando isso? Tem um amigo aí, lá de Brasília, o Marcos, um abraço para você, Marcos, o seu avô, Odete, se eu não esqueço, um beijo para a sua irmãzinha, a... ela, eu esqueci o nome, depois eu lembro, durante o vídeo aí, eu vou lembrar, Emily, um abraço, um beijo para você, Emily, ele, o Marcos, achou uma rolinha caída lá, ele levou para casa para cuidar, então, pessoal, aí eu falei para ele, Marcos, cuidado com isso, porque, principalmente, essas aves criadas na natureza, elas não têm a mesma, a mesma higiene, né, que nós temos com as nossas aves, então, imagina, a água que uma rolinha bebe, e dá para os seus filhotinhos, são água encontrada em poças, em beirada de rua, em brejos, e aí aquela água está contaminada, mas isso faz mal para a ave? Na natureza, as aves sabem se cuidar, né, pessoal? Mas quando você pega uma avesinha dessa, traz para a sua casa, você pode estar trazendo para a sua casa, doença, alguma bactéria, algum piolho, ácaro, né, nessas aves, como elas são soltas na natureza, elas convivem com isso tranquilamente, então, você deve evitar, mas, eu sei que é difícil, você ver um bichinho, machucadinho, né, então, você quer cuidar, quer levar para a sua casa? Assim como um gatinho, né, que o pedreiro trouxe aqui, estava machucado, a gente deu remédio de verme, tratamos do ferimento dele, e está aí, né, se tratando, quando a gente tem aves, a gente tem que ter um cuidado redobrado com isso, então, você quer cuidar de um animalzinho que você encontrou, uma avezinha que você encontrou, deixa ela num lugarzinho separado, que muitas das vezes, você não tem nenhum quarentenário, mas tem um cômodozinho separadinho, cuida dela separado, lembrando, pessoal, que nós não devemos pegar nenhuma ave silvestre para fazer isso, eu confesso para vocês, que, mesmo que eu seja autuado, eu vou cuidar da avezinha, né, porque nós não temos quem faça, né, muitas das vezes você quer, precisa salvar esse animalzinho, mas você corre um risco, imagina você levar para a sua casa, igual eu trouxe uma gaivota para cuidar dela aqui, eu corro um risco de ser autuado, imagina você, qualquer ave silvestre, né, você não pode fazer isso, se você tem um veterinário, leva para ele cuidar, melhor, se você não tem jeito, quer cuidar, quer tentar salvar a sua avezinha, faça isso num lugarzinho separado, aconselho primeiro, primeiro, você cuidar das suas aves, seus rignets, seus calopsita, cuida deles, e por último, é que você cuida dessa avezinha, porque se você cuidar dela, manipular primeiro essa ave, você pode estar levando nas suas mãos, alguma bactéria, algum vírus, para o seu plantel de ave, tá bom? Vamos cuidar das aves, não vamos deixar as avezinhas abandonadas, eu não deixo, se eu ver uma rolinha caída no chão, uma avezinha precisando de ajuda, eu cuido, eu levo para a minha casa, cuido, como eu já fiz várias vezes, depois eu solto na natureza novamente, mas a gente tem que ter esse cuidado, tá bom pessoal? Vou lá mostrar para vocês algo que aconteceu, que fiquei um pouco triste, ao mesmo tempo fiquei alegre, mas vocês vão entender, vamos lá comigo? Vou aproveitar e levar uma laranja, olha pessoal, meu pé de laranja, como é que está, não está tão grande, mas está docinha, aqui em casa tem tudo quanto é fruta pessoal, vou levar para os lores, finalzinho de tarde, eles adoram, os papagaios já comeram, as araras já comeram, e agora vamos botar lá para os lores? Pessoal, nós estamos diante de um casal de lores, ornatos, esse lores é muito lindo, eu coloquei o ninho para eles, fiz o ninho em L, como nós sabemos que os lores, tem que ser o ninho assim, porém, há um tempo atrás, eu botei um ninho aqui, que eu tinha sobrando aqui, um ninho vertical, elas entram no ninho, estavam fazendo o ninho, estavam gostando desse ninho, dessa caixinha, mas não era um ninho apropriado para eles, eu fui e fiz um ninho apropriado, em L, pois ela ainda não fez o ninho lá, e olha o que nós encontramos hoje, um ovinho pessoal, fora do ninho, quebrado, olha, está vendo, eu vou pegar aqui, dá pena a gente ver, porque, um ovinho de um lores desse, um lores bacana, um lores, eu sou apaixonado por esse lores, lores ornatos, então, quer dizer, chegou a época de ela reproduzir, com certeza, vai colocar outro ovinho, mas ela não está gostando desse ninho, e nós vamos trazer para cá, um outro ninho, novamente, para ver se dá certo, pessoal, aquela outra vinha lá, está se aninhando, um ninho em L, e esse vinho aí, acabou acontecendo isso aí, e vou mostrar para vocês, novidade aqui, com outro lores, tá, esse ali é o lores ornatos, e vou estar mostrando para vocês aqui, mais surpresas aqui, com o lores, com esse ninho aqui, em hélio, tá vendo, deu super certo, porque o lores é meio escabanado, então ele tem que descer aqui, para depois ele passar para cá, como, acho que a fêmea está no ninho, não vai dar para ver, não vai dar para ver, próximo vídeo eu mostro para vocês, a fêmea estando no ninho, não é aconselhável a gente mexer, tá bom, mas tem novidade ali, tá pessoal, é isso meus amigos, é um vídeo rapidinho aí, para a gente não ficar sem vídeo hoje, já começamos lá, hoje, preparando, onde vai ser o lago, onde vai ser a caçoeira, lá da obra, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando para vocês, essa semana, vamos estar colocando as pedras, onde vai ter a queda d'água, é isso aí, vou estar aqui cortando as laranjinhas, para botar para os lores, agradecer a todos vocês aí, por dispensar um tempinho, para estar com esse nosso vídeo, muito barulho por aqui, vocês já sabem, finalzinho de tarde, compartilha esse vídeo com os amigos aí, se inscreva no canal, gente, 20 mil inscritos, vai ter um sorteio bacana aí, tá bom, então, corre lá, vamos bater essa meta, todos juntos aí, compartilha com os amigos aí, tá, e peço que seu amigo, se inscrever no canal, porque 20 mil inscritos, quem sabe, você vai, nós vamos focar uma área bacana, e estou com um projeto aí, de repente, ó, pegar um avião, com a nossa família, e levar essa área para vocês, é o pessoal, muito obrigado, a todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.